RKA3JV E aí, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a classificar eventos aleatórios. E o nosso dia é formado por eventos aleatórios. Como assim? Você não sabe exatamente como vai ser o seu dia, mas você sabe que algumas coisas têm mais chances de acontecer do que outras. Então, basicamente, em um evento aleatório, você não consegue prever o resultado. Por exemplo, se você nunca andou de patins, qual é a chance de, na primeira tentativa, você cair? Esse é um evento aleatório, porque você não consegue prever o resultado antes de andar de patins. Ou seja, você pode cair ou não cair. Então, você cair na primeira tentativa, talvez aconteça. E agora, qual é a chance de chover todos os dias ao longo de um ano? É impossível de acontecer, não é? Porque, pensa comigo, ao longo do ano, nós temos chuva e sol. Ou seja, ao longo do ano, o tempo muda. Isso significa que é impossível chover durante o ano todo. Agora, qual é a chance de você sentir sede ao longo do dia? Esse é um evento que varia de pessoa para pessoa. Cada um pode sentir sede em um horário do dia. Mas, com toda certeza, todo mundo vai sentir sede ao longo de um dia. Então, esse é um evento que, com toda certeza, vai acontecer. Ou seja, isso vai acontecer em algum momento do dia, porque é uma necessidade humana. Você precisa beber água. Então, acontecerá com certeza. E agora, qual é a chance de você ficar doente pelo menos uma vez durante o ano? Esse é um tipo de evento que nós não conseguimos prever. Ou seja, nós podemos ficar doente a qualquer hora. Mas, ao longo de um ano, é um evento que talvez aconteça. Isso porque tem vários fatores que influenciam na nossa saúde. Você pode, por exemplo, ficar resfriado ou ter alguma alergia devido à mudança do tempo. Então, talvez aconteça durante o ano, né? Vamos ver mais alguns exemplos? E aqui nós temos mais três eventos aleatórios. Ou seja, eles podem acontecer ou não. Mas aí eu te pergunto, qual é a chance de você ir à escola em um domingo? Como nós sabemos, nós vamos à escola de segunda à sexta. Isso significa que ir à escola em um domingo é um evento impossível de acontecer, porque o domingo é o dia de descanso, né? Esse foi fácil, não foi? Porque eu tenho certeza que, no domingo, você brinca bastante com os seus coleguinhas e não vai à escola. Um outro evento aleatório que pode acontecer ou não no nosso dia a dia é assistir TV. Isso porque varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não liga muito para ver TV, né? E esse evento? Ele talvez aconteça, é impossível de acontecer ou acontecerá com certeza? Pause o vídeo e tente responder. Como eu disse, assistir TV varia de pessoa para pessoa. Isso quer dizer que não é um evento que vai acontecer com certeza, mas também não é um evento impossível de acontecer. Então, eu posso dizer que é um evento que talvez aconteça. Mas como a maioria das crianças gosta muito de desenho, a chance de assistir TV é bem alta, né? E, por fim, qual é a chance de você dormir em um dia? Que tipo de evento é esse? É um evento que acontecerá com certeza? Um evento que talvez aconteça? Ou um evento impossível de acontecer? Pause o vídeo e tente me responder. Olha, dormir é uma necessidade humana. Isso significa que, com toda certeza, ao longo de um dia você vai dormir. Pode ser de manhã, pode ser à tarde ou à noite. Mas é um evento que acontecerá com certeza. As pessoas costumam dormir mais à noite. Mas isso não significa que ela não pode dormir em outros períodos do dia. Mas, com toda certeza, você vai dormir em um dia. Então, isso são eventos aleatórios. São eventos que nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. Mas nós podemos dizer a chance dele ocorrer. Ou seja, se é um evento impossível, se é um evento que talvez aconteça, ou se é um evento que acontecerá com toda certeza. Tente pensar em outros eventos ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ou ao longo do seu ano, e tente classificar esses eventos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal!